Atenção, o que você vai assistir agora é um segredo, você não pode contar para mais ninguém. Não, 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 espera, ah não, cadê meus diamantes? Sumiram todos. Cadê meus diamantes? Eles estavam por aqui. Ah, alguém sumiu com os meus diamantes. Enquanto isso... Ai, eu vou ficar muito rica, muito rica, eu sou muito rica, muito rica, muito rica, porque eu vou ficar rica, eu vou rica, rica, eu vou rir. Eu sou muito arteira, isso sim. Por que será que o Lopers, a Estezinha, apareceu aqui procurando os diamantes? Bom, eu fiz uma super trollagem, é claro que isso tem a ver comigo, né? Porque eu amo aprontar aqui nesse mundo, Lopers e Rafael. Para você descobrir o que eu fiz, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, não perde um minuto, hein? Eu sou Maria Delpin, já se inscreve no meu canal se você está chegando agora, deixa um super like para mim e um comentário que me ajuda muito. Escreve aí no canal o que você mais gosta de ver aqui. E você vai gostar muito do que eu posto aqui, as aventuras, eu posto dois vídeos por dia, não perde nenhum. Então, bora para essa aventura para ver o que eu fiz e o que aconteceu comigo. Eu sou muito sapeca, bora para o vídeo. Eu queria ser pobre só um dia, porque ser pobre todos os dias está muito difícil. Eu tenho que ficar vindo aqui na mina, eu tenho que ficar minerando todo dia e pegando muito diamante. Porque morar aqui no condomínio Lopers e Rafael é muito caro. Ai, eu só peguei 23 diamantes. Eu estou aqui muito tempo. 23 diamantes, não dá para nada. Ai, eu vou voltar para casa, porque eu já estou muito cansada. Eu não quero mais ficar aqui, não. Aqui é muito escuro e eu sempre fico com muito medo de ficar aqui sozinha. E ninguém, é só eu que preciso muito de diamante. Eu não sei, mas é porque ter construído... Ai, cheguei. Ter construído a minha mansão aqui no mundo Lopers e Rafael foi muito caro. Eu usei todos os diamantes que eu tinha e ainda eu estou devendo para eles. Ah, não. Eu tenho que dar um jeito de ficar rica logo, porque eu não estou mais aguentando. Não, tem que ir naquela mina todo dia. As minhas mãozinhas já estão todas machucadas de tanto que eu tenho que minerar. Está muito difícil. Ai, eu tenho que pensar em alguma coisa logo para mim ficar rica. Eu vou comer, porque quando eu como, eu consigo pensar muito, muito, muito melhor. Hum, a gente tem cereal. Ai, como ficar rica aqui no Minecraft. Como multiplicar os diamantes. Ai, eu estou falando algo muito legal. Tá bom, eu vou encomendar então. Vou encomendar um baú e um funil. Olha só, eu descobri algo muito legal aqui no computador. Para vocês verem como é bom. Como é bom sempre estar estudando e pesquisando as coisas. Eu aprendi que dá para fazer uma armadilha muito legal aqui no Minecraft. E eu vou fazer, porque eu preciso de muito diamante. Então, nada melhor do que fazer uma armadilha e pegar os diamantes dos meus amigos. Porque eles já estão ricos mesmo, né? Ai, eu vou fazer uma armadilha. E quando eles mineram tudo que eles colocarem de diamante, nessa armadilha vai vir para mim. Tá, então deixa eu ver se minha encomenda já chegou. Vamos lá no correio que eu pedi pelo correio. E eu já vou colocar em prática hoje mesmo a minha super, super armadilha. Vamos ver, vamos ver. Chegou! Seis baú e treze funil. Eu vou começar com essa armadilha então da casa do Lopers e do Rafael. Porque eles são os mais ricos daqui. Então, se eu fizer na deles, eu acho que eu já vou conseguir muito diamante. Já vai ser o suficiente para viver e para pagar toda a minha dívida que eu tenho aqui no Minecraft. Será que é esse baú aqui que eles colocam diamante? Não. Eles devem esconder o baú dentro de casa, né? No quarto deles. Ah, eu vou colocar uma armadilha então no quarto do Lopers. Depois, no quarto do Rafael. Vamos pensar onde é o lugar que ele guardaria os diamantes. Eu acho que aqui no quarto, ó. Aqui é um ótimo lugar para ele guardar os diamantes. Ó, coube certinho. Só começar por em prática então a armadilha. Bom, primeiro eu já comecei a cavar aqui. Aí, deixa eu ver. Eu tenho que colocar numa distância que ele não vai desconfiar, né? E eu tenho que pensar também em uma saída, porque eu tenho que entrar e sair e ele não pode me ver. Tá, então vamos continuar cavando aqui. Vou fazer um buraco e vou colocar a armadilha. A armadilha consiste basicamente em colocar aqui um baú. Aí, coloco um funil. E tudo que ele for colocando no funil ali no baú vai cair aqui. Tá, deixa eu pensar agora na minha saída. Como é que eu vou sair daqui? E tá, olha só como que ficou. Eu já vou fazer até o teste aqui, antes de eu consertar todo esse buraco que eu fiz. Aqui tá o meu baú, onde vai cair os meus diamantes. Quer dizer, os diamantes dos Lappers, né? Aí ele vai colocar o diamante aqui. E ó, já tá descendo já. Já tá indo pra baixo. Aí depois é só eu vir aqui no minha caixa e os baús vão estar aqui. Ai, e olha só por onde eu vou sair. Eu venho e saio por aqui, ó. E vou entrar por aqui, porque assim ele... Eu não preciso entrar dentro da casa dele. Porque eu consigo ver se ele tá ali ou não. Aí é só eu sair aqui pela cachoeira. E eles nem vão perceber que eu fiz esse super esconderijo. Pra roubar o diamante dele. Olha só, imperceptível. Então, bora para a próxima casa. Já cheguei aqui na casa da senhorita mandinha. Vamos olhar um ótimo lugar para colocar um baúzinho onde ela vai guardar os seus pertences. Ai, tem que ser lá em cima. Eu queria colocar aqui embaixo. E vou colocar aqui, ó. Aqui é um ótimo lugar. Com certeza aqui é um ótimo lugar pra ela guardar os seus diamantes. Um baú só, né? Porque eu tenho que sobrar baú pra mim fazer nas outras casas. Agora eu vou começar a cavar pra baixo. Vamos cavando, vamos cavando. Eu tenho que fazer um buraco bem embaixo do baú. Bom, é que o da mandinha tá perfeito já. Já tem a entrada aqui, ó. Aqui pra fora. Que vai dar direto no lago. E o bom é que minha casa ali é do outro lado, ó. Eu venho aqui de barquinho, entro aqui e saio aqui. Aí, ó. Eu só tampo assim pra dissuarsar. Ela nunca vai saber que aqui tem um buraco, tá? Vamos entrar lá e consertar o estrago que eu fiz dentro da casa dela pra ela não perceber, né? Vamos entrar. Aqui. Ai, tá faltando um bloco, tá faltando um bloco. Aqui, aqui, aqui. Vamos ver se ficou. Como que ficou. Aí, ó. Perfeita. Ela nunca vai desconfiar. Ai, deixa eu ir embora agora. Vamos para a próxima casa. Ai, se bem que eu tô com fome, né? Hum, deixa eu pegar um hambúrguer. Pizza, não. Deixa eu ver se a mandinha tem mais... Fruta! Eu amo fruta. Vamos ver se a mandinha tem alguma coisa aqui. Vem aqui. Olha só o que a mandinha tem. A mandinha tem 16 placas. Ai, eu vou pegar umas placas aqui porque eu já tive uma ideia brilhante que eu posso fazer com essa placa, ó. Pra ela... Eu não... Eu não... Ó. Deposite, deposite seu diamante aqui. Ai, certeza que ela vai colocar o diamante. Vamos ver quem vai ser a próxima. Eu vou fazer na casa da Estezinha também. Ai, ai. Armadinhas prontas. Agora é só esperar. E ver se eles vão colocar diamante. Quando eles vão ver. Deixa eu vir aqui. Olha só. E que eles estão aqui minerando? A mandinha, o Lopers e o Rafael. Quer dizer, o Rafael não. O Lopers, a mandinha e a Estezinha. Ai, ai, ai. Eles não podem me ver. Não podem me ver. Deixa eu me esconder aqui. E isso quer dizer, então, que daqui a pouco eu vou lá na casa deles. E vou esperar eles irem pra casa deles. E que eu vou pegar o diamante deles. Lá, 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 lá. Ai, deixa eu ver a hora aqui. Nove horas. Eu acho que já é um horário bom. Pra ir lá pegar o diamante deles. Porque provavelmente eles devem estar dormindo. Ou fazendo outra coisa. Eles nem vão perceber. Vou começar. Ai, deixa eu colocar minha mochila. Deixa eu colocar minha mochila. Ih. Isso, isso, isso. Pra caber mais coisa. E vou bem fininho. Vamos ver se Stephanie não está por perto. Ai, a porta da Cancel tá perto. Deixa eu fechar. Isso, isso, isso. Pra não desconfiar que ninguém entrou. Ai, eu... Vamos entrar. Lá, 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 lá. Hoje eu vou ficar bem rica. Eu vou ficar rica. Pegando os... Olha só, tem muito diamante. Nossa, a esterzinha minerou muito. E tá caindo mais. Ai, tá. Não, mas só esses daqui tá bom. Deixa que o resto eu venho pegar amanhã. Eu não vou ficar esperando cair tudo, não. Vamos sair. E vou agora na casa do Loppers. Ou da Amandinha. Ah, não. Vou na da Amandinha que eu vou de barco. Eita. Não tem como desconfiar que sou eu jamais. Vamos, 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 vamos. Vamos pra casa da Amandinha. Vamos sair. E aqui que tá isso. Vamos. Com silêncio, Maria. Faz silêncio. Vamos ver se é a Amandinha. Oh, a Amandinha também minerou muito. Nossa. Nossa, tá muito fácil pegar diamante assim. E olha, tá caindo mais. Ai, não. Tá, então deixa que eu venho buscar pro outro dia. Outro dia eu volto pegar o restante. Todo dia eu vou passar aqui e pegar um pouco. Pra não pode pegar tudo, pra não perceber tanto, né? Agora eu vou pra casa do Loppers. É logo ali na frente. Agora eu vou ficar muito, muito mais rica. Porque Loppers, Loppers, Rafael. Ah, esses dois são muito mineradores. Tá, pelo esconderijo do Loppers, eu vou entrar escondido aqui pela cachoeira. É só eu subir aqui a cachoeira. Ai, agora é só eu subir aqui. O do Loppers é bem aqui no alto. Eita. Deixa eu ver se o Loppers é no quarto dele. Não tá. Não tá no quarto dele. Ótimo, ótimo, ótimo. É aqui, por aqui. É, por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Vamos ver. Agora eu vou ficar reica, milionária. Opa. Ah! Nossa, é notícia. O do Loppers é o que mais tem. Nem vai caber. Eu vou ter que colocar na minha mochila. Pra conseguir levar tudo. Porque eu já vou levar tudo. Hoje eu vim equipada pra não deixar nenhum diamante pra trás, né? Tudo que der pra levar, eu vou levar. Deixa eu exasiar aqui. Ai, perfeito. Perfeito. Levar mais um pouquinho, né? Pra não... E só deixar esses que tá carregando, hein? Agora eu vou pra minha casa. Ai, assim vai ser tão mais fácil. Ficar rica. Eu vou ficar rica muito, muito, muito mais rápido. Eu vou ficar rica muito, muito mais rápido.